Oi e aí pessoal beleza passando por aqui para avisar vocês que tem vídeo novo no canal e o vídeo de hoje após essa vinheta após a vinheta vai estar mostrando a instalação do escape a ponteira de escape foi colocada em quem quem olha lá mais uma fete bom então espero que todos vocês acompanham o vídeo de hoje se não for inscrito se inscreva e deu seu like e deu a sua sugestão de como ficou o escape o estilo o barulho do ronco do motor e tudo mais ok quem não for inscrito não se esqueça se inscreva no canal dê aquele like e tamo aí tamo junto viu para mais vídeos aí na frente então sempre que tiver postando algo novo alguma viagem ou algum incremento no canal e quem 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 olha lá é mais uma fete beleza galera após a vinheta imperdível vídeo novo no canal e aí chegou aqui vamos montar na moto aqui que chegou escape na marca full pro pessoal tá aqui o kit para montar tá aqui o nosso kit jedori red para nós começar aqui a trabalhar na bichona vamos colocar esse aqui aqui vamos pegar a catraca é relativamente fácil trocar esse carro pessoal entendeu que que nós temos que fazer vamos colocar aqui no cantinho nós temos que tirar essa proteção preta remover folgares parafuso e falar um parafuso que tem aqui embaixo que é da passadeira o escape original e remover o escape original mas antes disso que é que nós vamos fazer nós vamos ligar a moto vamos ligar a motoca e ver o barulho que ela vai ficar primeiro vou remover essa chapazinha aqui e passo já para vocês aí a remoção da chapa para a gente iniciar a desmontagem aqui passo a passo para mostrar a você como eu estou sozinho aqui filmando essa desmontagem essa troca do escape que eu estou doido para ver a bicha o barulho dela né o ronco dela acabei de receber aqui a ponteira ela tá aqui então vamos instalar para a gente ver e depois eu faço um vídeo mais técnico mostrando aqui o passo a passo bom galera continuando aqui nós já tiramos a proteção aqui do escapamento essa é a proteção que ficava ali olha lá onde ela está entendeu essa é a proteção do escape ela é levinha ela ficava aqui assim nesse originalmente né tiramos ela então aqui tá a braçadeira que a gente vai folgar a original e já afogamos esse parafuso aqui agora vamos ligar ela para ver bom galera bem relativamente fácil a colocação do escape aqui ó pronto tirei o escape original né como vocês perceberam tá vendo aqui ele é inteiro esse pedacinho de cana aqui ó é como que fosse esse pedacinho de cana aqui do escape entendeu simula esse prolongamento aqui do escape então esse aqui é o DB Killing né ele encaixa aqui fica aqui ó aqui é o aqui é o catalisador né que vem do coletor de admissão passa por baixo do motor e fica esse catalisador então esse pedacinho de cana aqui não precisa de junta que ele é relativamente entra apertadinho aqui quando você apertar essa braçadeira aqui ele vai pegar aperto ele encaixa aqui já tá o cano de fora que já fica um barulhão você quiser se ligar e aqui vem a ponteira do fulprow e ela encaixa perfeitamente aqui ó tá vendo aqui justinha justinha o que faz a pressão dela para não sair do lugar essas molas aqui e vem que é um requinte a mais não vem não porque você colocar da assadeira colocar as molas em aqui ó e cima e embaixo está fica preso e depois vem com a cantoneira zinha dele e vai prender aqui no suporte original da moto que é esse suporte aqui ó aí você posiciona direitinho aqui ó o nome apontado para cima olha como ele fica apontadozinho e bota abraçadeira zinha aqui então estamos montando aqui passo a passo para mostrar a você o como é o passo a passo da montagem do escape quando tiver montado com a braçadeira aqui já encostadinha aqui apertadinho vou passar para vocês como é que fica o o ronco da moto só mais alguns bom galera continuando aqui a instalação do escape vamos ligar agora com a ponteira né nós ligamos com o escape original ele está aqui no chão como vocês perceberam aqui foi a instalação da ponteira como vocês podem observar já coloquei aqui a braçadeira com o parafuso para dentro de lado assim ninguém enxerga o parafuso da braçadeira zinha aqui ficou bem instalada ficou pressionada ficou preso que não precisa de junta como já lembrei a vocês que o escape original ele é maior o diâmetro e vem uma junta de amianto aqui dentro não sei se dá para perceber e tem uma junta aqui ó entra minha mão aqui tem uma junta de amianto que essa boca aqui é maior então ele precisa sair junto aqui em perfeitas condições para que haja uma vedação perfeita aqui nesse escape da full pro ele já é fabricado na no diâmetro ideal para que encaixe aqui ó no escape original da moto e esta braçadeira original deles que é de boa qualidade ó ao apertar ele vai trava aqui uma peça na outra não precisa de mais vedação como vocês também poderam observar tem essas molas de fixação aqui que pega desse espaço para esse outro lado aqui ó nesses dois junção fazendo com que a ponteira fique altamente fixada aqui ó não tá nem se movendo para instalar essa mola eu adquiri uma forma assim muito boa você pega um fio fechado bota na ponta da mola estica a mola aqui vem com ela e traz ela até o alojamento dela então você bota a mola uma ponta aqui vem com esse fio aqui ó puxando esticando até a mola chegar aqui na outra ponta e encaixar e depois é só você desmontar aqui o fio né desmonta o fio aqui tira o fio do lugar é o que vamos fazer agora desmontar o fio aqui ó vou abrir aqui entendeu que abre ele e tirar do lugar e a mola fica instalada aqui em seus alojamento agora vamos ligar a bichona lembrando também esse escape da full pro ele vem com essa biqueira aqui ó entendeu que é um abafador não chama de bebê que ele é uma coisa assim nesse sentido nomezinho que é o abafadorzinho dele foi ele pode ficar abertão aqui ó livre a ponteira livre mas tem as a a sua lã de vidro aqui dentro para abafar um pouco mais o barulho não fica totalmente livre 100% ou você pode abafar muito mais ficar quase como fosse original colocando essa biqueira zinha que já vem nele é só você tirar um parafusinho aqui ó entendeu remove esse parafusinho aqui pequenininho com ali quatro e você ele tá aqui o parafuso nessa reta aqui se remove ele e faz com que a ponteira sai né o biqueira zinha sabe mas vamos ligar a moto agora para ver o ronco dela em que situação se encontra apertar a embreagem aqui ó tem que apertar aqui com com a minha perna aqui embreagem e já vai ver que ela mudou o ronco dela né ela tá com o ronco diferenciado e vamos ver agora a ponteira e o ronco já ficou mais grave e aí tá vendo aí olha os caras estão ficando um pouco bonito na moto ficou bem discreto ficou bonito vamos agora acelerar o motor e o som da moto a marca é essa aí ó o pro essa aí tá dando o que falar no mercado vai dar muito trabalho aí vai conquistar muitos corações como assim conquistou o meu então se você tá pro proviscado o custo benefício acessível bom entendeu e qualidade muito boa você tem aqui ó a assadeirazinha a borrachinha encaixa também aqui na sua assadeira a oelazinha parafuso ralo a outra assadeirazinha aqui também ó perfeito a mola além dessa mola vem outra mola aqui também na caixa ó tem mais um par de mola tá vendo aqui ó um par de mola e vem esse adaptador que eu não precisei usar mas o kit vem bastante completo a qualidade das soldas como eu te falei perfeita a curvatura do escape também ó o espaço aqui entre a balança não bate foi perfeito enfim o escape é perfeito e a moto ficou com o estilo né o estilo diferenciado tem ele em várias configurações tem ele assim em alumínio titânio tem ele em fibra de carbono tem ele com a coloração meio azulada eu escolhi assim pra ficar mais ou menos parecido com o original o original é assim nessa cor e eu escolhi a copa ficar similar com o original beleza galera mais uma vez eu rompo da máquina aí ó nem ficou um rompo alto demais nem ficou um rompo baixo e eu estava esperando o ponto então eu não vou usar com essa piqueira aqui ó ó ele abafa ele abafa mais um pouco a piqueirazinha aqui montada dá mais um abafamento tirando ela o som fica mais grave então vai ser usado sem a piqueirinha mesmo beleza pessoal mais um escape aí instalado uma 750 Suzuki chamada desvelhe mais conhecida como espanfete mas tá aí o escape instalado na máquina na máquina e aí beleza tá aí o escape instalado como vocês podem ver mais uma vez a qualidade do produto o nome aqui fica bastante aparente a abraçadeira aqui fica um pouco abaixo do escape fica bastante fixo não tem vibração qualidade mais uma vez aqui ó muito muito satisfatória soldas isso aqui é totalmente de aço inox aqui também alumínio então o escape vem aqui ó muito leve muito versátil vem realmente a mufa não esquenta muito então a polícia quando parar você ela vai ver que além daquele silenciador que tem aqui atrás aqui embaixo no catalisador tem também um escape que tem a sua defletura lá dentro e também tem a sua lã de vídeo em volta dele então não é um escape que gera barulhos em si fica um roncozinho mais um pouco harmonioso entendeu então fica realmente na configuração original certinho mais uma vez visto aqui de traseira o escape com uma qualidade muito boa aqui ó a ponteira dele aqui ó tem oval ficou bem discreto ficou mais fino que é um realmente a gente procura que fique menos escape na moto para ficar mais harmonioso e ficou realmente perfeito em todos os ângulos aí ó tá vendo aí galera então tá aí mais um escape instalado show de bola mais uma vez se você não é inscrito no canal seja faça parte da família seja mais um inscrito né dê o seu like entendeu tô percebendo aqui no canal tá tendo muita frequência muita visualização de vídeos mas porém poucos inscritos então se você ainda não é inscrito no canal não perca tempo se inscreva no canal dê o seu like é se você também quiser perguntar alguma dúvida relacionada a mecânica de moto mecânicas de carro e mecânicas em geral não só mecânica de moto mas também alguma coisa sobre carros e motores em geral você pode perguntar que a gente vai dialogando discutindo e vai conversando sobre os assuntos diversos então tem vários tópicos no canal no meu canal tem vários tópicos tem também a parte do do ajuda e da parte de seja membro então seja membro ganhe mais atendimento diferenciado né atendimento diferenciado no canal onde você possa estar adquirindo manuais adquirindo ficha técnica e tudo mais relacionado a mecânica o que você precisar com relação a motocicletas e a veículos também beleza galerinha então mais um vídeo no canal onde eu mostro essas brinquedinho aqui tem um carrinho lá de ferramenta também onde eu mostro muitas coisas boas então o canal tá aí assustido é só você pegar frequentar os vídeos começar a olhar os vídeos antigos e os vídeos que tá no canal dá o seu like dá o seu comentário que ajuda muito no canal favorece a parte de do youtube também a enxergar melhor abre novos abrangentes para poder a gente seguir uma linguagem maior beleza galerinha e aí e aí e aí aí e aí Legenda por Sônia Ruberti